A polícia civil já começou a investigar esse caso, até o momento não identificou ninguém. Tudo aconteceu na madrugada de hoje, no bairro Morada do Sol, que fica na região norte de Rio Verde. Nas imagens aparecem quatro homens, enquanto um deles picha o muro de uma das casas. Os outros ficam olhando para ver se ninguém passava pela rua. Esses audaciosos fizeram isso em quase todo o bairro. Imagina só o desagrado para esses moradores hoje de manhã, né Silvia? Eu lembro que pichação é crime, essas pessoas podem responder, pegar aí de três até um ano de detenção. De três meses a um ano de detenção, além de pagar multa. A gente espera que a polícia civil chegue o mais rápido possível até essas pessoas. É muita falta de ter o que fazer, não é mesmo Silvia?